Hey gatinhas e gatinhas, tudo bem com vocês? Sou aqui hoje com minha mãe. Oi mãe. Dá oi. A bichinha no sol. Nossa gente, tá um calor aqui que meu Deus do céu, não tá aguentando. Socorro. Acho que a gente vai morrer derretido. Enfim, hoje mãe, sabe o que eu irei fazer? Eu irei mostrar o meu dia pra eles. O meu dia todo, gente. Real. Entendeu? Pra vocês que tem curiosidade, né? Pra ver o que eu faço no meu dia, né mãe? Por quê? Que cara que é essa? Não, nenhum. Entendi. Ela vai falar que eu só fico no celular. Quer ver? Não, mas eu não faço só isso. Eu faço isso em intervalos de coisas. Então hoje eu vou mostrar pra vocês, né? Nosso dia. Eu ia gravar amanhã. Amanhã é meu aniversário. Finalmente, gente. Depois de um ano. Parece que é o aniversário de uma pessoa que faz o aniversário em dezembro, novembro. Demora mais, não parece? Eu acho que isso é um absurdo, né? É você que é ansiosa. Sou nada. Mas daí não seria tanto rotina, né mãe? Porque a gente iria sair da rotina, porque vai ser meu aniversário. Então... Mas vai ser uma rotina. É. Porque é um dia comum. Meu aniversário não é um dia comum. É. Meu aniversário é especial, tá? Enfim, gente. Enfim, eu tô de férias. Então... Já, graças a Deus. Faz cem de anos, gente. Êêêê! Êêêê! Que orgulho! Então... É a minha rotina de férias, então. Mas também, se eu tivesse na escola, não seria bom gravar. Porque não dá pra gravar na escola. Então, de manhã, vocês não iam ver eu fazendo nada. E o que você já fez hoje? Hoje? Nada. Tomei banho. Tomei banho e acordei. É coisa, né? É. Mas enfim... Agora, agora a gente vai... Na Tia Fran, né? Já, já. A gente vai na Tia Fran. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, fiquem ligados aí. Chegamos! Tenho certeza que eles não estão aqui. Oi! Hello! Oi, Gantt! Ó, eles vão comer aqui o tomate. Oi, miga! Oi, miga! Que briguetinho é essa? O quê? Não, ó. Muda! Ah, tá! Tudo bom, miga? É daqui. Você veio passar um dia comigo? Acabei de tomar banho, né? Você não é pior, não, viu? Nossa! Eu acabei de tomar banho, tomou uma olhada! Estava gravando? Eu tava, menina. Vem ver se você tava gravando. O quê? Deixa eu te mostrar. Que briguezinha pronta comigo. Olha lá! Ó a arte! Piscina de cola. Eu estava lá dentro. Isso aqui é slime? Não, é cola. Dá pra fazer uma slime, né? É verdade, miga. Lembra quando a gente fez? Oi! Oi, é? Bom dia, bom dia. Bom dia. Mike na área. Dá pra ativar? Dá pra ativar? Eu não tô querendo fazer slime, irmão. É, dá pra ativar, mas vai demorar bastante tempo, né? É. Tipo, pra... Então, né? A gente deixa aí, depois vocês ativam isso aí, a bica. Tá pronto. A gente faz. Faz? Eu sei que faz. Dá a alegria dela. A gente já fez uma gigante. Você lembra? Lembro. Uma época trabalhando. Nossa, mano. Ela te tica desse tamanhozinho assim. Coisa mais feia. Para, mano. Agora eu vou lá ver se eu consigo arrumar minha roupa para o seu aniversário. Ah, tá bom. Você acredita? Chegou. Tá chegando, amiga. Amanhã é o meu aniversário. Ainda bem que eu já dei o presente, né, galera? É verdade. Ela já deu o meu presente. Que tá lá no canal dela, inclusive. É isso. Vai lá no meu canal. Gente, agora a gente tá indo lá na casa da Bianquinha. Por quê? Marcele, fala aí o que aconteceu. Porque a Bonnie, que é o furãozinho da Bi, ficou preso no guarda-roupa. Aí ela ligou para a Fran de vídeo chorando, falando que a bichinha tá presa. Acabei de ficar muito desesperada. Aí ela começa a chorar. Parece que é uma coisa muito mais grave. Mas vamos ver. Vamos lá, né, Fran? Ela tá respirando. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Jurou do nada. Ela falou assim, ela não conseguiu. Daí a Tia Fran. O quê? Ela morreu? Gente, não dá. Olha só. O Wii veio ajudar com o Diabone. E olha isso. Eu peguei o celular do Anê sem querer. Achei que era o meu e eu nem vim com o meu. Oxeio, o seu. E pegou dos outros ainda. Que demora. Então, deixa eu contar um pouco o que aconteceu. Vai lá com ele. Pelo que eu vi, a Bonnie, o furão da Bi tava com um negócio na orelha. Ela foi dar banho na Bonnie pra ver se era sujeira ou se era machucada. Nossa, achei que ele ia falar uma coisa então. Eu também. Ela tava com a cabeça presa no guarda-roupa. Eu só queria saber como que ela se enfiou dentro do guarda-roupa. Olha o nome. Furão. Furou o guarda-roupa. Ela quer entrar em buraco. Mas ela entrou, tipo, literalmente embaixo do guarda-roupa. Ô amiga, lida lá. Ela entrou literalmente embaixo do guarda-roupa, tipo, aquela parte que fica assim no chão. Isso, do chão. Tem na parte da estrutura. É, onde não tem muito o que fazer. O que vocês fizeram? Então, eu empurrei e o Alê puxou ela. Imagina que esse é o guarda-roupa invisível. Aí eu peguei aqui e empurrei aqui, ó. Ela tava presa aqui, ó. No canto. Aí eu apertei pra liberar a cabeça dela que tava presa. E o Alê puxou ela com tudo pra sair com a cabeça. Vai ficar aí mesmo? O Ui tá muito cansado. Ei, o que eu vou falar? Hã? Vê se meu celular tá aí. Ele não disse que veio sem celular? Não é? Já tá aí, é fechada. Por licença. Ai, meu Deus, ela tá tomando banho nessa área. A Bianca? Nossa. O que aconteceu? Aonde que ela entrou? O gole? Não. Mano, como que ela entrou ali? E cadê ela? Tá tomando banho. Não. A Bianca tá tomando banho junto. A Bianca tá tomando banho junto com o bicho? Não. Aqui o celular do meu. Ai, que horror. Saca esse bicho pra lá. Vai, amiga. Você não pega. Agora você tem que pegar. Por quê? Porque na seu vlog. A outra querendo pegar o bicho. Ai, eu tenho medo dele. Parece um rato. Você nunca pegou? Você nunca pegou? Não, acho que não. Não joga no chão, não, cara. É, são pra derrubar, tá? Ai. Ela é boazinha. Ai, ela já me mordeu. Mas é de gavarzinho. Olha lá. Ela é carinhosa. Não, que eu pego também. Não tenho coragem. Pedido? Ela pediu. Ela acabou de tomar banho, Natália. Gente, estamos indo pra casa agora, né, mãe? Porque a gente já comeu. Porque a minha mãe, a minha mãe, ela tá fazendo comida pra tia Fran, né? Gente, esses povos, eles tão querendo roubar a minha mãe de mim, né? Não sei o que tá acontecendo. Mas é que sua comida é muito boa, mãe. É, né? Não tem comida melhor que a da minha mãe, gente. Sério. Enfim, a gente tá indo pra casa agora, porque já são uma. O relógio tá errado, mas é uma e pouco. E a gente vai gravar hoje, né? A gente grava mais ou menos duas horas todo dia. Mais ou menos não, né? Duas horas é a hora que o povo chega em casa e a gente começa a duas e meia, três horas. Eu já tô com a roupa já. Eu tava com essa roupa ontem, mas é por causa do vídeo, tá, gente? É por causa do vídeo. Ela tá economizando. É. Tô economizando roupa. Oi, mores. Olá, Fran. Ah, o que você tá se escondendo, Fernanda? Não quero. Por que você não quer? Eu estou morrendo. Ah, entendi. Ah, então tá bom. Só a Beatriz, então. Nossa, tô acabada. Tô morrendo. Tá rouca. Gritei muito hoje. Por que, amiga, que você gritou? Ai, amiga, tinha interclasse hoje na minha escola. A gente ganhou. A gente não, né? O menino da minha sala. Mas, enfim, minha turma, eu ganhei. Não aguento. Agora a gente tá esperando o Fernando. Que horas são? Fernando, eu tô atrasado. Já é três horas, tá vendo? Eu tenho que buscar a minha filha. Eu tenho que buscar a minha filha na escola às cinco e meia. Ele chega aqui... Não, cinco horas. Ele chega aqui atrasado. Ele chega aqui falando. Eu tenho que buscar a minha filha às cinco horas na escola. Palhaça, esse Fernando, né? Mas a gente tem que esperar ele nesse calorzão. E a gente ainda vai no Jardim Botânico. A Beatriz adora. É só você, eu gostava. A Beatriz ama. Eu ia mentira que a tia falava. É só você, né? Você tá quieto, Fernando? Ai, gente, o Fernando, ó. Ele chega pra irritar esse Fernando. É muito bom. Sério? Mas não, é só vento na cabeça. É o Megamen. Tem que ser inteligente, né? Mas o Fernando não é muito. Então eu não sei pra que serve essa cabeça aí. E a vento só. Nem cabelo carrega. Nem cabelo carrega. É verdade. Ó o burro. Carrega o Botanico. Para o carro. Para o carrequinha. Nossa. Que calor. Gente, já vou encerrando o vídeo por aqui. Porque agora saímos no centro. Porque a gente vai atrás de uns negócios, né? Do meu aniversário. Gente, hoje eu tenho 13 anos. Mas a partir de meia-noite eu vou ter 14. Ai. Juro. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no meu canal. Ativam o sininho e assinam as notificações. Me sigam no Instagram, no TikTok. Estou pensando aqui embaixo. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri